Olá a todos, eu sou o Licínio Batista Eu venho apresentar-vos como se faz o rotor do meu alternador Ou seja, isto são os rotores acabados para o meu alternador Isto, a força que ele tem Isto é para vocês verem a força que ele tem Aqui não tem força, nem aqui A força está toda nesta parte, concentrada nesta parte E é isto que eu vos vou mostrar como é que se faz Tanto neste, como neste Este é mais pequeno Aqui Nem aqui A força é toda concentrada aqui, não aqui Nem aqui E é isto que eu vos vou mostrar Agora Só que vou vos mostrar de uma maneira no qual eu não vou acabar Portanto, eu depois vou abrir Eu vou abrir este estator, este rotor Para que vocês vejam como está lá dentro Que é, eu vou vos mostrar aqui O que está aqui é a mesma coisa que está aqui E isto É o próximo projeto Leva 24 imanes 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 6, 12 Mais duas que eu tenho feitas também na garagem E vai levar 3 estator Leva 3 estator São 18 bobinhos Dá 24 24 imanes E 18 estator Este vai ser o meu próximo projeto Projeto Isso Lá mais para frente Eu vou mostrar Este vai ser o meu próximo projeto E primeiro que nada Se vocês gostarem do vídeo Se inscrevam E carreguem o like E partilhem com os vossos amigos E espero que gostem Que eu vou vos ensinar Como se faz o alternador Neste momento Eu vou vos ensinar o estator Como é que ele se faz Portanto, ele já está aqui Aventado Só que Portanto Isto Está tudo solto É assim É assim Eu tenho um estator Um estator Um rotor Que é para um outro alternador Que eu estou a fazer Estou a fazer Para um amigo E é assim Ele conforme está Ele tem força Mas tem pouca Assim Tem pouca Eu vou vos ensinar Com isto Que está aqui Vou vos ensinar Como é que ele vai ficar Com força Com força Como este É assim Nós aqui temos Um lado norte E um lado sul Este Este é o norte Este é o sul Este é o norte Este é o sul Este é o norte Portanto Temos aqui o norte E o sul Vamos ao sul primeiro O truco O segredo disto Isto são imãs Isto são imãs Imãs de microondas Isto é uma peça importante Para que ele concentre A força no centro Aqui no centro E daqui vai passar Para aqui Portanto Eu vou ensinar Como é que ela passa Daqui Para aqui É assim Portanto Temos então O norte E o sul Vamos começar Pelo sul O segredo disto É assim Isto também é De magnetron De microondas O imã Também é de microondas Isto é fácil O segredo disto É assim É cortá-los em triângulo Para que sejam Metidos Por dentro E para sabermos Aquilo que é o lado sul Deste aqui É fácil Temos aqui o lado norte E aqui por baixo E aqui por baixo Temos o lado sul E nós temos aqui o sul Portanto Este é o norte Este é o sul O sul O sul Vem aqui E põe-se aqui Mas antes disso Eu vou explicar Uma outra coisa Temos que fazer Principalmente Temos que fazer isto Temos que cortar A largura A largura aqui Temos que cortar E deixar Com 3 milímetros Em todas elas Com 3 milímetros Todos eles Neste Igual Mais ou menos 3 milímetros Todos eles Então vamos lá Então começar Ora Para sabermos Então Temos aqui o norte E o sul Para sabermos então Como havemos Colocar estes aqui Estes lados aqui Por dentro Têm que ser todos Sul Portanto Temos aqui o norte O norte está aqui E o sul está aqui O sul É que vai colar Aqui E de preferência Colar logo Porque Quando Têm que ir pondo E colar Porque depois Ao juntar Ao juntar Se não estiverem colados Eles saltam todos E ficam todos misturados E depois Têm que se abrir outra vez Para se voltarem a pôr Portanto Norte Sul Vem para aqui Norte Temos aqui o norte Sul Para aqui Temos aqui o norte Temos o norte E o sul Para aqui Se vocês Foram colando logo Custa menos A fazer isto Temos o norte O norte E o sul E então Temos aqui o sul Todo Todo Aplicado Eu estou a pôr Aqui estes Caninos Estes Estes Bocadinhos De Imanos De microondas Porque Vocês podem utilizar Quanto mais força Vocês quiserem Aqui Vocês podem utilizar Imanos mais fortes De neodímio Se vocês Puserem Imanos De neodímio Aqui Aqui Ficam os de microondas Aqui estes Vocês não tiram Agora estes Aqui Vocês Quiserem pôr De microondas Fica Quanto mais fortes For Mais força Vai ter aqui Agora vamos Fazer o lado norte Vamos Pôr aqui Agora temos Aqui o sul E aqui o norte O norte Agora temos Aqui o sul E aqui o norte Norte Para aqui Temos O sul E aqui o norte Norte Para aqui Temos o sul E aqui o norte Norte Para aqui Sul Temos o sul E o norte Norte Para aqui Temos o sul O sul deste lado O sul deste lado E o norte Aqui deste lado O norte É para aqui Então assim Fizemos O lado todo norte Isto é tudo norte E este é todo sul Agora colando tudo Vamos fechar E ao fechar E ao fechar No fim Do fecharmos Vamos Meter epóxi Resina Vamos Resina-lo Para tapar E não deixar mexer Estes Estes imães aqui Porque senão Com a rotação E com a força Com que ele roda Estes imães Acabam por se soltar Não Não Colem com cola quente Não colem com nada Ponham Resina Mesmo até que A super cola Ele acaba por se descolar Portanto Pois fixar Ponham Super cola E no fim De fechado Vocês Para fecharem E para centrarem Metem Primeiro Um lado Encaixam Metem-lhe o outro Encaixam Que é para ele Ficar Centrado Ele assim Fica centrado Que é para não Deslocar Nem um lado Nem o outro Fica centrado Envolvem Com O que quiserem Envolvem E depois Enchem Com resina Portanto Isto Está aqui É o resultado Disto Agora Vou-vos mostrar Então Como é que ele é por dentro Temos aqui O sul E o norte Temos aqui O sul E o norte Agora vou abrir este Para que vocês vejam Como é que ele está Vão a ver aqui Vão a ver aqui Fininho 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 Está tudo cortado Isto é essencial Está tudo fininho A espessura E temos então aqui Os imanos de magnetron E imanos de neodímio Ele assim Ele assim Fica com força Mas não fica Para este É capaz de ser suficiente Porque é pequenino Este é grande É mais Amperagem Portanto Ele precisa de mais Os imanos mais fortes E então Temos aqui Resinado Tudo resinado E temos aqui Os imanos de neodímio Temos norte Sul Norte Sul Norte Sul Norte Sul E então Assim por aí vai Mas vocês só vão dar força Notar Que ele tem a força Quando fecharem Porque É assim Vocês metem aqui Ele tem força Mas parece que não tem grande força Parece Parece Agora quando fecharem Porque a força toda Falta aqui Está aqui Quando fecharem Aí sim vão concentrar A força toda No centro Tão deixado A força Agora já cá está Agora já cá está a força Mas aqui não A força fica toda Aqui Que é onde ela é precisa Portanto Espero que tenham gostado E até um próximo vídeo O próximo vídeo vai ser O estator O próximo vídeo vai ser o estator Portanto Meus amigos É assim Isto Portanto Já vos disse Que é um projeto Um novo projeto E Vai levar 24 E mais E vai levar 18 Mobins Mas vai ser Tenho que arranjar Bobins De um Transformador Microondas Porque é o tamanho Do transformador Microondas As bobinas Que é o tamanho Destes imanos Portanto Vai ser feito Com bobinos De um microondas E não sei Com a força Que estes imanos Tenham Não sei Qual será A potência Que este Gerador Vai dar Então Meus amigos Não se esqueçam De se inscreverem No meu canal Se gostaram Do vídeo E vejam Os meus outros Os dois vídeos Com o carregador De baterias E com O alternador A gerar 220V Também E até Uma próxima Que a próxima Vai ser O estator A mostrar Como se faz O estator Muito obrigado E até à próxima Tchau 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 Tchau